Um dia desses eu tava gravando um show assim pra postar e então eu fui gravar um trecho no Minecraft. Porém, meu mind já estava aberto e quando eu mudei pra janela do Minecraft, eu dei de cara com essa imagem aqui. Eu fiquei observando essa cena durante um tempo e ela passou uma sensação tão fria pra mim. E na hora me deu uma vontade imensa de vir gravar esse vídeo aqui pra dizer como que Minecraft é morto. Então beleza, se ficarmos nesse vídeo que eu gravei, dá pra ver que eu movimento a câmera e paro. E continua tudo parado. E diferente de outros vídeos como Minecraft é vazio, que eu já vi vários e eles sempre diziam como você pode andar quilômetros de distância no jogo e você nunca vai encontrar nada e nem ninguém. Mas, no meu ponto de vista, ele não é só vazio, mas também é morto. Morto não no sentido do jogo estar ainda falência e sim de não ter vida dentro dele. Por exemplo, vamos olhar pra mesma cena que eu mostrei a vocês, mas agora vamos colocar um shaders. As folhas e gramas agora mexem. E só isso já tirou o peso do jogo estar sem vida. E sendo um jogo de sobrevivência em uma floresta, e se colocarmos sons como se vocês estivessem em uma floresta? Sons ambiente. A ambientação de Minecraft é morta. Sem os shaders, tudo fica estático, sem se mover. E por mais que o jogo tenha papagaios, gatos, cachorros, pandas, peixes... Quando geramos um mundo, estamos ainda muito longe de ver um animal. Se apenas criarmos um mundo e saímos andando, vamos ver como a ambientação do jogo é sem vida. Podemos alterar isso, colocando shaders, mods de animais, de sons ambiente... Mas isso só é possível no Java. Quem joga no celular, que é a versão de Bedrock ou no Xbox, vai estar jogando um jogo que não tem shaders, não tem nenhum som de animal, vai ser um jogo morto. Um jogo sem vida. E também podemos mudar essa sensação jogando com amigos. E por sinal, é a forma perfeita de você ver como Minecraft é vazio. Se você geralmente é o host dos mundos que crê com seus amigos, aquele que hospeda o mundo para todos jogarem, você vai notar que quando todo mundo parar, você vai sentir um vazio tão grande jogando aquele mundo que provavelmente você vai abandoná-lo também. Aqui está o último mundo que eu salvei depois de todos os meus amigos parem de jogar. E esse mundo foi um dos que mais teve participantes. Temos várias casas nesse mundo, algumas prontas, outras nem tanto. Mas também teve participantes que nem construíram as suas casas. Mas ainda assim eu posso dizer que esse mundo foi o que mais teve pessoa jogando. Aqui agora eu estou na minha casa. Mas se saímos por aquela porta e andarmos pelo mapa, vamos ver algumas casas que estão vazias. Bom, podemos ver aqui que não tem nenhum sinal de vida. Mesmo cheio de construções, árvores, plantas, ainda assim é sem vida. Bom, tem bem mais coisas que eu poderia trazer aqui para vocês. Bem mais coisas que eu poderia falar do porquê que o Minecraft é tão morto e tão sem vida assim. Então eu gostaria que vocês pudessem comentar aí embaixo por que para vocês o Minecraft às vezes se torna tão vazio e tão sem sentido de jogar. Bom, esse vídeo foi curto, mas se você sentiu cada emoção que eu quis passar nesse vídeo, me ajuda com o seu like. Meu canal é de farms, mas de tempos em tempos eu gosto de trazer esses vídeos sobre minha opinião. Vídeos que fazem a gente refletir um pouco. Então eu peço que você pense na possibilidade de se inscrever aqui também. Mesmo sabendo que esse não é o vídeo mais comum que eu posto aqui. Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Gostei muito de ter feito ele. E até um próximo vídeo.